Música Meu nome é Cristiane, sou gerente de marketing da empresa Lumiar. Estou no Hospitalar 2016, apresentando o nosso stand feito pela PromoExpo. Nós pensamos em conceber um stand para lançar o produto, nosso produto principal desse ano, que é o Mercury. E ele é um concentrador de oxigênio. Então o stand foi concebido dentro dessa perspectiva. Nós apresentamos o nosso produto para a PromoExpo, que fez essa proposição de ser o oceano, um peixe, que tem formato de um peixe. Isso foi bem personalizado, foi bem desenvolvido e nós estamos muito satisfeitos com a proposta apresentada e com o resultado da feira também. Lançamos o nosso produto com excelência e deu super certo, super resultado. E próximo ao Hospitalar estaremos juntos de novo. Obrigada. Sou Daniel Marques, da empresa IbraMédio, estamos no Hospitalar 2016. Essa é a terceira vez que estamos participando em uma feira com a PromoExpo. E o diferencial da PromoExpo é o custo-benefício comparado com as outras montadoras. Hoje o custo-benefício, a PromoExpo é a que lidera o segmento, o atendimento sempre 100%, os standes sendo entregues no prazo combinado. E a IbraMédio indica a montadora para todos os expositores. E a IbraMédio indica a montadora para todos os expositores. Meu nome é Sérgio Fix, eu sou um dos sócios da Teta Mobília Contemporânea, empresa especializada em fabricação de móveis hospitalares. Eu estou aqui na feira, feliz da vida, com o meu espaço montado pela empresa PromoExpo. Eu sou David, de Anchein Ipac Medical Packaging. E a hospitalização é um ótimo show. Então, nós esperamos que nós possamos encontrar um bom construção para construir nosso bairro, para expressar nosso will. Nós somos fabricantes de China, e nós fabricamos um bom produtos. Então, ambos os designs devem ser sustentável e expressar nosso will. Os expositores nos dão um bom material e expressar nosso will. Isso é ótimo! Nós somos de Anchein Ipac, de Anchein Ipac. Nós somos de Anchein Ipac. Nós somos de Anchein Ipac. Nós somos de Anchein Ipac. Obrigado.